Uma girafa de plástico assassina, jogos de tabuleiro proibidos na Romênia, animais de pelúcia suspeitos de serem espiões ou a agora temida Barbie. Sente-se e relaxe, aqui estão os brinquedos perigosos que foram proibidos de venda em todo mundo. Você é um fã da Barbie e recentemente ouviu falar da nova Barbie e do seu conjunto de cuidados com cães. E você gosta muito desse brinquedo e decide encomendar um para a sua sobrinha, já que o aniversário dela está chegando. Mas enquanto você percorre as páginas para encontrar o site certo, você fica sabendo que os jogos da Barbie e Tanner foram retirados da venda. Por que isso? Ao procurar o motivo, você descobre que o conjunto não durou muito tempo nas prateleiras porque os acessórios que acompanham a Barbie são perigosos para os pequenos. Isso significa que são pequenos o suficiente para serem engolidos por crianças, o que pode causar asfixia. Além disso, os pequenos acessórios têm imãs que podem ser atraídos no estômago e causar perfurações ou bloqueios intestinais fatais. A ideia de ferir sua sobrinha o aterroriza e você muda rapidamente de ideia. Afinal de contas, um belo bolo a fará igualmente feliz. É o aniversário de sua filha e ela pede um forno para completar sua sala de jantar. Um forno? É claro que sim. E você oferece a ela o famoso forno Easy Bake Oven para agradá-la. Infelizmente para ela, ela não vai ter o forno que sonhava. Ele não existe desde 2007. E você vai descobrir o porquê. Esse forno tinha a particularidade de aquecer facilmente. Não chegava a 20 ou 30 graus para fingir. O forno chegava a 350 graus. E é o suficiente para cozinhar 3 perus de ação de graças ao mesmo tempo. Além disso, o Easy Bake recebeu 249 relatos de crianças que ficaram com as mãos ou os dedos presos na abertura do forno, 77 relatos de queimaduras, 16 dos quais de segundo e terceiro grau. A marca também recebeu um relato de queimadura grave que exigiu a amputação parcial de um dedo em uma menina de 5 anos. Assustador, não é? Bom, considere-se afortunado por este brinquedo ter sido lembrado. Talvez você devesse apresentá-la ao skate, que ironicamente é mais seguro que um forno de plástico. Tenho certeza de que você já ouviu falar da onda Hannah Montana. Aposto que você não perdeu nenhum dos episódios. E você já jogou o jogo dela, Hannah Montana Popstar? E você sabia que ele é muito perigoso? Quando eu disser o motivo, você ficará chocado. Porque este pequeno rosto não é tão inofensivo quanto parece. Sem dúvida, você sabe que a Academia Americana de Pediatras recomenda que nenhum brinquedo infantil deve conter mais de 40 partes por milhão de chumbo. É por isso que as autoridades ficaram alarmadas quando testes de laboratório revelaram que o jogo de cartas Popstar Hannah Montana contém 75 vezes mais chumbo do que a média de tolerância. O motivo pelo qual ainda estou falando no presente é que, surpreendentemente, o jogo ainda não foi retirado de venda. O motivo é que o chumbo está no vinil do cartão e não na tinta, o que permitiu que o fabricante deixasse o produto no mercado. Será que isso machuca tanto quanto me machuca saber que a saúde de muitas crianças está em risco? Pelo menos você foi avisado. Agora você sabe que deve verificar antes de comprar o brinquedo. Você passa alguns dias com um amigo em Brasília. Para agradecê-lo, você decide dar um brinquedo ao seu filho. E você compra o brinquedo clássico que todas as crianças adoram, uma arma de plástico. Mas então, na alfândega do aeroporto, você é detido por posse de uma arma falsa. No início, você acha que é uma brincadeira. Mas caso você tenha se esquecido, aqui no Brasil, as armas de plástico são proibidas. E por bons motivos. Esta lei em vigor foi estabelecida não para ensinar violência às crianças, mas também para fazê-las entender que as armas não são brinquedos, mas ferramentas para tirar vidas, o que é muito sério. Você deve estar um pouco decepcionado que o brinquedo tenha sido confiscado e chateado porque você tem que ir para casa de mãos vazias. Mas, por outro lado, você está aliviado pela criança não ter que se separar do brinquedo por obrigação, o que teria sido muito frustrante. Uma caixa de chocolate também serve. Você está em uma viagem de negócios à Romênia e, como tem amigos no mundo inteiro, eles ofereceram para passar algumas noites com eles. Uma noite, depois de jantar juntos, você propõe uma noite de jogo. Ainda bem que você nunca viaja sem seu pequeno jogo de tabuleiro em miniatura. Enquanto seu entusiasmo está no auge, você puxa o tabuleiro para fora e você lhes pergunta o que é. Eles não entendem. Quem não sabe jogar isso hoje em dia? Bem, você deve saber que desde os anos 80 até alguns anos atrás, era proibido para os romenos jogar jogos de tabuleiro. Não é mentira. Na verdade, o presidente romeno da época, Nicolai Cialzescu, o proibiu porque consideravam o jogo de tabuleiro muito intelectual e provocativo. E também descreveu o jogo em suas eternas letras de madeira como subversivo e maligno. Bem, entretanto, o jogo foi relançado, mas seus amigos, ao que parece, não tiveram a mesma infância que os seus. Você está um pouco decepcionado por não poder se divertir jogando jogos de tabuleiro à noite, mas teria sido chato brincar com os iniciantes de qualquer forma. Você pega a bandeja e sugere um pequeno filme da Netflix, e da próxima vez, você não vai sugerir jogos de tabuleiro novamente. Você talvez conheça os Furbies, aqueles monstrinhos fofinhos que são ao mesmo tempo bonitos e feios. E talvez você já brincou com eles quando criança. Mas você sabia que em 1999, nos Estados Unidos, em locais como o Pentágono ou NSA, esses horríveis animais de pelúcia foram proibidos? Mas primeiro de tudo, o que eles faziam no Pentágono? Essa é a mesma pergunta que eu faço também. De qualquer forma, você quer saber o motivo da proibição? Bom, esses bonecos foram banidos dos serviços de inteligência dos Estados Unidos pelo simples motivo de que possíveis câmeras de vigilância tenham sido escondidas dentro dos bichos para espionagem. Nada foi realmente provado. Tudo isso é suposição. E já disse que a razão lhe dará uma dor de cabeça por causa do seu absurdo. Aqui, você é avisado. Caso um dia decida ir ao Pentágono por um motivo ou outro e por acaso leve seu Furby com você. O bebê da sua irmã maior está passando férias com você na França, e você percebe que ela começa a crescer. Você está feliz em seus primeiros passos, mas ainda pode ver que ela ainda precisa de apoio. É óbvio, este bebê precisa de ajuda para andar. Então por que você não compra um andarilho para ela antes de voltar para casa? Você compra e dá para sua irmã mais velha, orgulhosa de ser o cara mais legal do mundo. Mas ela não parece feliz em ver o presente, e diz que você vai ter que devolver o andarilho. Supondo que você more no Canadá, ela disse que no Canadá, andadores e brinquedos similares são estritamente proibidos desde 2004. O estudo americano analisou os ascendentes envolvendo esses produtos com rodas que permitem que as crianças pequenas, que ainda não sabem andar bem, possam se beneficiar do apoio para seus primeiros movimentos. Se concluiu que foram muito perigosos. O estudo localizou bebês de 15 meses que foram tratados em salas de emergência após incidentes com seus andadores entre 1990 e 2014. Foram mais de 230 mil casos, um número alarmante para os pediatras. As crianças foram afetadas principalmente na cabeça e no pescoço, áreas muito frágeis para crianças naquela idade, depois de caírem das escadas. No Canadá, os andarilhos e os tapetes para bebês foram proibidos, pela principal razão de acelerarem a velocidade de movimento do bebê e, assim, dificultarem a intervenção dos pais. Isso te horroriza? Não, não é de se admirar. Você não tem nenhum desejo de prejudicar seu sobrinho. Na verdade, você rapidamente mudou de ideia e decidiu comprar-lhe um parque infantil, como recomendado pela Associação Europeia de Segurança Infantil e pela NEC, um grupo de defesa de consumidor. Esteja avisado, faça a coisa certa e informe seus amigos e familiares. Seu melhor amigo deu à luz a um bebê maravilhoso e você é a mais feliz das madrinhas. Você decide mimar o pequeno comprando a girafa Sophie, que todos compram para recém-nascidos. Mas você sabia que, ao fazer isso, você estava colocando o bebê em perigo? O que isso tem a ver com isso? Deixe-me dizer, há alguns anos, a Associação Francesa acusou a mais famosa girafa plástica de conter vestígios de um composto cancerígeno, nitrosaminas. A substância está naturalmente presente nos alimentos e é inofensiva em caso de baixa exposição. Mas como os bebês frequentemente mastigam seu brinquedo favorito o dia todo, eles estão altamente expostos à substância. É verdade que, enquanto isso, o fabricante do brinquedo Savoyard da primeira infância varreu a acusação alegando que a Sophie era fabricada em estrita conformidade com as normas europeias e globais. Acrescentou que todos os relatórios de análise, sem exceção, atestam isso e provam que não há perigo para os bebês. Agora tudo o que você tem que fazer é escolher o seu lado. Você está relutante. Por que não optar por um andarilho para bebês? Ah, e eu esqueci de dizer. Também se diz que os andadores de bebês são prejudiciais aos bebês. Agora, o que escolher? Agora você sabe que uma pequena girafa de plástico representa exatamente o mesmo perigo para um bebê que uma garrafa de alvejante. Você adora brincar com crianças e seus brinquedos ainda o divertem. É por isso que você insiste que seu sobrinho brinque com seu famoso dentista crocodilo. Se eu tivesse que lhe dar um conselho, eu diria para não tocá-lo. À primeira vista, o jogo parece inofensivo e divertido. Você se reveza para pressionar os dentes do crocodilo, e quando você pressiona o dente que dói, o dentista o morde. Até o momento, tudo bem. Mas se seu sobrinho é um verdadeiro malandro e adora levar as coisas aos extremos, ele vai sugerir colocar lâminas de barbear, pinos de desenho ou pregos em seus dentes, só para fazer você sentir a mordida. A ideia de passar um prego pelo dedo dá arrepios, e você acha que esse jogo deveria ser retirado urgentemente. Então você muda de ideia e prefere voltar aos adultos que falam de corridas de cavalos e da inflação e do preço do petróleo. A cultura também é boa. Então, o que você achou desses brinquedos perigosos? Qual deles é o mais perigoso para você? Conte pra gente nos comentários. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações.